Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda a cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pro dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo É bom, faço frio há muito tempo, mano cê sabe que eu sou esquiva Tá achando que tá estiloso, sua blusa de bezerra da Silva Calma meu mano, cê sabe feijão com arroz, no caso ele fala Silva, beat, da beat, então eu posso dar dois Mas eu vou te explicar, porque eu mostro que eu sou um underground E se você não se esforçar, amigo não vai dar terceiro round Cê entendeu? Faço de frio, sabe meu mano que eu sou MC Faço de frio, sabe meu mano que eu tô improvisando E o que importa é chegar expressado, só que agora que eu tô mandando Porque sabe que eu faço no improvisado Independente da diversidade, eu não vou ficar calado Porque cê sabe que eu não tô parado Eu tenho minha correria em você que é frustrado Cê entendeu, amigo? Faço de frio E eu tô mostrando como é que é ser MC Cê não entendeu? Sabe que eu vou fazendo Eu vou desligar 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 O que eu falo você não compreende E você veio falar da minha roupa Ganheiro sem frustração É um ganheiro sem força E eu entro no ringue Você tá de longe, eu já acerto de insuling Como que você toma? O mic não funciona Parece um MC, por isso que vende a lona É um tipo Barcelona, isso é o tic tac E você tá em coma Não sei tipo, é nesse nome, eu faço um funk E essa é frente, tem DPM nesse sangue, pode gravar E esse que é o baile, entendeu que é um puro freestyle? É isso aí, corre cara, hoje eu vou prejudicar os MCs Não vou, amor, prejudicar os MCs, hein Máximo respeito, aguarda um pouquinho aí Vamos dar um grau aí, vamos dar um grau nesse aqui, ó Ei, 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 rapazada, foi mal mesmo por isso, tá ligado? Calma na capela, vamos na capela Deixa eu morrer não, tá meio do rosto Deixa pra ele, vai vir não, mano É o Mike, pé, vamos pro Mike, vamos pro Mike, tá ligado? É o Mike, mano, tá por real Rapazada, desculpa, eu paro por isso, tá ligado? Erros técnicos acontecem às vezes, certo? Mas independente disso, vamos começar a ficar em termino Quem gostou das rimas de Marcelinho, barulho e mão pro alto Quem gostou das rimas de Notos, barulho e mão pro alto Barulho, quem acha que foi o Notos? Jurados aí, 3, 2, 1 Marcelinho, primeiro round Isso é de morador, isso não é de traficante, o que vocês querem ver? Isso aqui é hip hop, não é pai de morante, o que vocês querem ver? Isso aqui é hip hop, não é pai de morante, o que vocês querem ver? Quem não manda energia, tá sucando a energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Ritmo dos cria, eu não perco ritmo, é 150 BPM Eu sou digno, e na minha frente ações branadene Eu, eu sou um lado dele, mas eu não vou errar minha mira Eu acho que você é macarrão com pene, e você é rádio, é tudo de mentira Eu sou um brau não, eu sou racional sim, porque eu penso e nunca faço E enquanto você vê o Marcelinho, é um traçante, você não esquece o meu strácio Você tá vendo, no meu rosto, isso aqui é sempre uma cultura Fala da minha roupa, um guerreiro forte, é o que faz a batalha, sem dentro de uma armadura Eu não tiro, a minha arma dá uma, dá um fim de paquinhos Ele quer ser o preto mais caro, mas eu penso tipo o Alexandre Pires E ele acha que é a papa do deserto, mas eu acho que você não tá brincando Eu sou o Alexandre Pires, o nosso está se, se, se achando Eu não deixei, eu vou matar ele Essa é a história de um araque de Chavala Eu não deixei, eu vou matar Eu não deixei, eu vou matar Vai matar ou vai morrer É que o povo irmão não sabe que é sem caô Falou que eu não sou o Aquiles, isso você falou Amigo, você sabe que eu tô improvisando No caso eu que sou a lenda que inspirou os esportanos Aí, você entendeu meu mano sem magelo Você que é Aquiles, é golpe no torno gelo Você até entendeu que a rima você boia Você é Aquiles, então hoje me vira tonha Aê, sabe que eu tô fazendo até de ti Por isso eu gosto de ti, eu sou MC Falou que é guerreiro, sabe que é comum Então vem com a sua armadura que eu sou filho de Ogum Aê, você sabe que eu tô de divoteno Sabe da coisa mano que eu tô precavendo Falou até de beijar a lona Por isso que eu falo que a rima emociona Não é beijar a lona, sabe que é na moral Eu mesmo cansa de jantar, isso é roda com pirão Aê, você sabe que eu não sou bobo Tem de um alô e você perde cinco, pega fogo Você sabe que eu sou verdadeiro E eu tô rimando, mas tu ganha o primeiro Só que se eu rima bem, vai ter o terceiro Então eu te queima roupa, eu te queimo por inteiro É isso Rapaziada Apenas esse round, hein Quem gostou das rimas de Notos, Barulho e mão pro alto Quem gostou das rimas de Marcelinho, Barulho e mão pro alto Marcelinho Notos Jurados em 3, 2, 1 Notos, segundo round Bate papá E aí, levanta a mão, levanta a mão kunce大 Lösões If you can stop them when i'm at pop Mount Who 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 Os MCs vão cair no bag-bag, o que é que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem uma rima que cê mandou Que eu nunca ouvi É sério, foram 45 segundos de nada de free Eu acho que você não tá querendo ser logo o campeão Você vai me queimar inteiro É o hip-hop que tá com pistão Você vai ver, ele queimado E isso é química, e eu não ligo para os críticos Eu não ligo pra nenhuma crítica Como estão? Mas nem meu nome escutam Mas não sou inaudível, é que o hip hop tá aqui E a feitura é a moto do chico Cara de caô, que eu sou MC Coisa louca rima, eu já vi Aê, cê sabe que é sem falta trua Cê tá vendo muito o YouTube, tá esquecendo de viver a rua Aê, cê entendeu o que eu tô evoluindo? Cê olha pra lá, olha pra cá Essa derrota cê tá assistindo Cê entendeu? E eu tô desenvolvendo Então pede pra virar cego, porque essa derrota você já tá vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Não, eu tô assistindo, eu vou ficar cego E vai ter militares E o Lopes eu tô evoluindo É tipo super heróis E agora você tá de drama O Lopes só tá na lama, não tô na rua E só tem um holograma, só que você não entendeu Eu tenho a vitória e não é por sorte Então me demore, eu sou fora Eu sou favelado, eu me reconstrui mais forte Você entendeu? Sabe que eu vou improvisar Inspiro tanto poesia, cuidado pra não se afogarem se bate paláfras Mas de palavras Você tá em conta de som Seu pão no mar Você que vai virar o pessoal de uma ilusão Porque não vai custar nada E agora a cara vermelha De cenário igual o Aurélio E só um tapa na orelha Faz um paô, cê sabe meu mano que eu vou improvisar Tapa na orelha Eu sou artifa, não queria te estupar Você falou que você é foda Só que sabe que eu sou nessa cidade Só que hoje eu sou poseidão Você é super isso, eu sou por esse dia Barulho pra primeira batalha da noite Barulho pra batalha, rapazinha Fique ralhando, só um vai sobreviver Quem acha que foi o Matos Faz barulho pro Matos Diferentemente, quem agiu e quem levou essa batalha Foi o Marcelin Só considerando o terceiro round Barulho pra pro alto Jurados em 3, 2, 1 Marcelin pra próxima fase Parulho, parulho